Olá, meus amores! Pra você que não me conhece, meu nome é Carla Sima Hortas, é proprietária da Ateliê Menina Eteira. E na nossa linha de hoje, eu trouxe pra vocês essa mantinha de bebê. Olha que graça! Essa aqui é uma mantinha forrada que a gente vai estar fazendo hoje, certo? Presta bastante atenção que eu falo a respeito de material, tudo que vocês precisam saber no decorrer da aulinha, certo? Agora, bora aprender? A nossa linha de hoje, então, eu quero ensinar pra vocês uma mantinha de bebê, que pode ser considerada um cobertorzinho também, tá? Nós vamos fazer um método um pouquinho diferente dos outros que eu já ensinei aqui no canal, porém, eu vou deixar também, pra quem quiser fazer um acabamento, quem quiser fazer uma manta mais fina do que essa que eu vou estar fazendo, porque aqui eu vou estar fazendo o forro dela de soft, e a parte principal dela vai ser esse plush, tá? Mas quem for fazer, às vezes, somente no soft ou somente no plush, pode estar utilizando o acabamento que eu já ensinei aqui no canal, que é a fralda de passeio, tá bom? As medidas que eu tô utilizando aqui, foram as medidas que a minha cliente pediu, que foi 80 cm por 1,10, tá? Outros tamanhos ficam aí a critério de vocês. Lembrando que, ao usar acabamento, como, por exemplo, eu tô utilizando um aqui que a cliente me trouxe, que vai ser o bordado inglês, né? Esse aqui é o de 5 cm, tá? Vocês precisam calcular aí no tamanho, tá? Da peça de vocês. Aqui é da em torno de 3,70 m, se não me engano. A cliente mandou, né, um pouco sobrando aí, em torno de 70 cm a mais. É o que eu sempre indico vocês quando vão fazer manta. O mínimo pra se comprar a mais é 50 cm. Lembrando que ela não comprou aqui pra tá fazendo babado. Se fosse babado na barra, né, iria mais material, tá? Mas essa aqui é uma mantinha bem simples, ok? Nós vamos começar, inclusive, é... Aqui eu não vou conseguir mostrar a manta inteira pra vocês, porque ela é muito comprida, né? Ela é muito grande. Mas eu vou começar... Deixa eu tirar aqui a outra parte dela. Gente, quando eu faço estilo embutido, eu prefiro pregar primeiro no forro, a parte que vai ser o forro. Eu prefiro já pregar. Depois eu tiro essas bolinhas aqui, porque soft, e o soft às vezes ele gruda, né? Eu prefiro pregar primeiro o meu bordado em inglês no forro, tá? Inclusive, eu vou fazer aqui sobrando um pouco. Quando for chegar aqui no final... Aqui... Deixa eu só fazer o teste aqui. Certo. Porque ele precisa ficar para cima. Vou deixar sobrando aqui um pouco. E eu vou costurar, só costurar reta mesmo, no forro da minha manta. Tá? Lembrando que aqui eu tô ensinando a fazer com a manta, é... Com o forro e a parte de cima, ok? Essa forma de se pregar serve também caso você queira fazer um babado e deixar o babado pronto. Tá bom? Então, a gente vai passar uma costurinha aqui e vai pegar em volta da peça toda. Então, nesse retângulo todinho aqui, eu vou passar o meu bordado em inglês e vou fazer uma costurinha de segurança já pra prender esse bordado em inglês. Tá? Quem preferir alfinetar também, pode alfinetar. Mas, eu quero já deixar o acabamento pronto, inclusive fechado aqui, é... No forro primeiro. Porque eu acho que dá maior segurança e tal. Principalmente quando você vai trabalhar, às vezes, com tecidos que esticam. Como, por exemplo, o soft e o plush. Bom? Então, toma bastante cuidado pra você não esticar também a sua peça na hora da costura. Ok? Aqui eu vou tá fazendo uma margem de costura aproximadamente de um centímetro. Ela é um pouco maior do que as margens de costura normais. Tá? Eu vou costurar aqui, quando chegar aqui na ponta... Quando chegar aqui na ponta... Vou pegar aqui pra vocês verem. Ó. Quando chegar aqui na ponta, eu vou fazer o quê? Eu vou... Fazer uma preguinha aqui. Tá? Ó. Tá aqui, eu jogo ela pra cá. E faço mais uma. Tá? Ó. E viro pra cá. Ok? Pra que quando a gente vire, fique uma prega aqui nessa ponta. Tá? 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 Do quadrado. Ok? Então, eu viro. E vou fazendo preguinhas aqui, ó. Até eu virar. Entendido? Tá? Gente, peguei aqui o meu tecido principal, que eu acho que vai ser melhor pra mostrar pra vocês. Vou repetir aqui esse processo rapidinho, tá? Só pra quem não conseguiu visualizar direito. Esse daqui, eu já vou colocar ele frente com frente. Porque a hora que eu desvirar depois lá, na hora de colocar o forro, meu bordado inglês vai ficar pra fora. Tá? Então, ó. Vai costurar, 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 costurar. Até chegar aqui na ponta. E aqui na ponta, eu vou fazer preguinhas. Preguinhas. De um dedinho. Né? Dois. Vai depender da quantidade de prega que você quer. Eu tô fazendo aqui, ela não quis ponta arredondada, quis ponta quadrada. Tá? Então, eu só vou fazer umas preguinhas aqui. E vou continuar costurando aqui. Não tem segredo. Quando chegar lá na ponta, essa ponta que a gente deixou sobrando aqui, eu mostro pra vocês como é que a gente vai fazer o acabamento. Tá? Então, eu vou prender, então, pelo lado da frente. Pode prender tanto pelo forro, quanto pela frente. Mas eu vou prender pela frente, pra vocês poderem visualizar melhor aqui o bordado inglês. Bem, meus amores? Ó. Ficou assim, então. Lembra que eu falei pra vocês que eu ia deixar aqui essa parte da pontinha por último, pra mostrar? Então, já deixei aqui. Deixa eu mostrar pra vocês a preguinha que eu falei. Lembra que era só pra fazer duas preguinhas aqui? Tá? Na pontinha? Quem quisesse fazer bem quadradinho aqui, podia fazer. Mas eu até dei uma arredondadinha, ó. Ficou assim, ó. Quando você vira, ele fica assim. Tá? Quem quiser com mais preguinhas, fica a critério aí de vocês também. Bom? Isso nas outras três pontas. Nessa última ponta aqui, que foi onde a gente iniciou, eu vou pegar o meu bordado inglês, que eu deixei aqui um tanto, né? Vou unir aqui, ó, frente com frente. Vou dobrar... Uma vez. E a segunda vez. E vou passar uma costurinha aqui. Quem tiver, lógico, aí, uma overlock, pode estar passando só uma vez, tá? Pode também, ok? Fazer uma costura aqui. Ó, tá vendo que eu deixei um pouquinho sobrando do outro lado? Você também pode fazer uma costura aqui, unindo os dois. E dobrar, pra não ficar tão grosso. Dobrar uma vez. E dobrar a segunda vez em cima aqui, tá? Aí, ele fica menos grossinho. Então, tem essas duas formas de se fazer. Eu vou fazer a segunda aqui, que eu acho que vai ficar melhor. Primeiro, eu vou dar uma costurinha aqui. Eu vou costurar, inclusive, no rosa bebê mesmo, porque eu quero que dê uma destacadinha pra vocês verem, tá? E vou fazer a dobra aqui, já trago pra vocês. Bem, meus amores, ó. Fiz a costurinha aqui, ó, que eu falei pra vocês, tá? Agora, eu vou jogar aqui essa outra ponta que sobrou. Eu deixo aqui em torno de um dedo, viu? Ó, pode fazer uma medida aí, de um centímetro e meio a dois centímetros da sua preferência. Lembrando que a gente ainda não costurou aqui embaixo, tá? Então, eu dobro uma vez. E dobro de novo por cima. Daí, aqui, eu passo uma outra costurinha. Pra fazer o acabamento. Feita a nossa costura aqui, ó. Certo? Agora, nós vamos finalizar aqui essa pontinha. Pra finalizá-la, eu vou, ó, tá vendo? Tá aqui, né? Ó. Eu vou colocá-la aqui. E nada mais vou do que, ó, fazer as preguinhas. Tá? Ó, eu vou unir aqui, fazendo as preguinhas. Tá bom? Você pode, primeiro, também, costurar aqui, aonde faltava. E só nesse espacinho da pontinha aqui do quadrado, você ir e fazer as preguinhas aqui, que precisam ser feitas na ponta. Tá? Começa às vezes assim, ó. Tá bom? Aqui é bem simples. É só finalizar fazendo as pregas no canto. Vê, meus amores? Ó. Finalizado aqui, ó, com a preguinha. Tá? Agora, eu só vou colocar por cima o meu forrinho. Tá? Então, já que tá tudo costuradinho, a única coisa que vocês precisam tomar cuidado, gente. O ideal é prender aqui, ó. Aqui pra dentro, essas pontinhas que a gente fez. Tá bom? Pra que não corra o risco de você costurar ali e ficar errado, certo? Então, a única coisa que a gente vai fazer aqui é colocar por cima o nosso forro da mantinha. E a gente vai deixar uma abertura em alguma das pontas. Você escolhe aí próximo... Não exatamente na ponta, né? Próximo aqui, você escolhe uma quantidade mais ou menos de um palmo pra você tá desvirando essa peça. Vê, meus amores? Ó. Fiz aqui a minha costura, ó. Na minha mantinha toda. Eu costurei... Já tirei até os alfinetes pra poder mostrar pra vocês. Eu preferi costurar deste lado aqui. Lembrando que eu sempre coloco pra costurar assim, frente com frente, tá, gente? Ó. Tá? Nós vamos desvirar. Eu gosto sempre de acompanhar essa linha da costura do bordado inglês, pra não errar, tá? Então, agora a gente só vai desvirar. E vamos finalizar aqui pra rebater essa costura. Aqui, inclusive, a cliente pediu pra depois eu colocar um passafita, tá? Essa parte é opcional. Vocês veem se vocês querem pôr o passafita ou não. Tá? Às vezes, só o acabamentinho assim já fica bonitinho, né? É só desvirar pelo buraco que a gente deixou, ok? Eu vou desvirar toda a minha peça e alinhar e já volto aqui com vocês. Pelo menos amores, desvirado, tudo bonitinho. Ficou essa sobra aqui, ó, do forro. Vocês não vão conseguir ver pela parte da frente porque ele vai ficar bem acabadinho, ó. Por causa que a gente costurou o bordado inglês aqui na parte da frente primeiro, então, ele fica com esse acabamento mais certinho. Ok? Vocês vão jogar pra dentro essa parte aqui do forrinho que ficou. Ó. Vamos dobrar ele aqui pra dentro. E vamos passar uma costurinha aqui de segurança, assim. Na verdade, uma costurinha pra fechar, né? Mas eu prefiro passar essa costura. Por quê? Porque a minha cliente pediu pra eu colocar o acabamento, tá? Ao invés de rebater a costura toda, né? Eu vou só finalizar fechando aqui pra não correr o risco de dançar o passafita, né? Tô usando um passafita aqui pra não correr o risco de dançar e acabar não costurando esse acabamento aqui. Então, eu prefiro já dar uma fechada aqui na máquina de costura, uma rebatida na costura, só pra ficar certinho, tá? E a gente vai levar pra máquina e vai fazer esse trabalho aqui, ó. Tá vendo? É basicamente a mesma coisa que a gente fez aqui, tá? A diferença é só que a gente não vai fazer um micro babadinho, né? A gente vai fazer isso aqui. Tá aqui, na ponta, eu vou dobrá-lo aqui, né? Ou quem preferir pode estar fazendo igual como se fosse um canto mitrado, às vezes que eu ensinei pra vocês. Que a gente passa a costura toda aqui, né? Certinho. Depois, você vem fazendo a dobra aqui pra passar a segunda costura, tá bom? Você pode estar fazendo assim. Inclusive, eu vou fazer assim, vou passar a primeira costura, vou fazer assim e depois eu mostro pra vocês. A hora que eu chegar próximo aqui da finalização, eu trago aqui pra vocês, tá? A hora que eu chegar aqui próximo, eu trago. E a hora que eu for rebater, eu trago também, tá? Porque a princípio, a única coisa que a gente vai fazer é fechar aqui, tá? Rebatendo a costura. Ou quem quiser já deixar certinho, só pra pôr o passafita aqui em cima. E bater. Agora, quem não for colocar passafita, é só rebater essa costura toda e tá pronta a mantinha, tá? Então, vou levar pra máquina e já trago aqui pra vocês. Bem, galerinha, ó, já costurei aqui, ele ficou assim, ó, na parte de trás. Tá? Ó, eu costurei de que forma nos cantos? Assim, ó, simplesmente fazendo o contorno na peça, tá? Vou dar um close aqui pra vocês enxergarem melhor, tá? Ó, a única coisa que eu fiz é dar o contorno em volta da peça. Tá bom? Agora, o que a gente vai fazer? Vai pegar todos os cantinhos, ele tá assim. Igual que eu fiz nos outros cantos mitrados. Então, vocês vão deitar aqui um lado e deitar o outro por cima. Ó, pronto! Fácil, né? Nós vamos fazer isso em todas as pontas. Agora aqui, nós vamos virar pra dentro. Lembrar sempre de passar, né? Um isqueirinho aqui nas pontas. Vou dobrar e vou passar por cima aqui, tá? Vamos ver onde é que ele tá aqui. Vai ser mais ou menos aqui. Ok? Toma cuidado aqui, ó, pra você ver onde que ele finaliza. Ver aqui onde é que ele vai ficar melhor, tá bom? Então, aqui, resumindo, é só dobrar agora e passar uma costurinha aqui. Finalizar, tá? Que eu não tinha finalizado. Tá bom? Pra mostrar pra vocês. Só dobrar aqui, continuar a costura. E daí, só vir aqui, fazer isso aqui nos cantinhos e finalizar com uma segunda costura aqui. Bem, meus amores, finalizei aqui a costura. Nossa mantinha ficou assim, tá? Agora, no fim, eu vou mostrar pra vocês a foto, tá bom? Vai passar aqui o slide da foto de como é que ficou a nossa manta. Quem quiser ver de novo na abertura do vídeo, eu mostro mais aberta essa mantinha, certo? Então, ficou assim. O acabamentinho eu fiz do jeito que eu mostrei pra vocês lá. Agora, quem quiser colocar um laço, né? Algum outro enfeite, também fica a critério de vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Beijos, eu aguardo vocês na nossa próxima aula. Tchau, tchau.